Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio. Você vai ver no Jornal Toda Hora, edição manhã, que o Senado aprovou a nova rodada do programa de apoio a microempresas. A gente fala ainda da suspensão da vacinação de grávidas com a AstraZeneca. O Brasil registrou pela primeira vez, em quase dois meses, uma média de mortes por Covid-19 abaixo de 2 mil óbitos por dia. E a gente vai mostrar ainda o colapso na saúde no Paraguai. Vamos começar falando da Palestina. As tensões entre Israel e o Hamas aumentaram ontem. A comunidade internacional pediu calma e os países muçulmanos expressaram indignação com o que é considerado o pior momento de violência em anos entre o movimento islâmico, no poder na faixa de Gaza, e Israel. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, os ataques israelenses com aviões e helicópteros resultaram em pelo menos 32 mortos no lado palestino, incluindo 10 crianças e mais de 220 feridos. Um prédio de 12 andares, onde importantes figuras do Hamas tinham seus escritórios, foi derrubado após bombardeios de Israel. Em resposta, o movimento armado palestino anunciou ter disparado mais de 200 foguetes ao território israelense, contra as cidades de Tel Aviv e Bisserva. No total, 13 israelenses perderam a vida e dezenas ficaram feridos por foguetes disparados na faixa de Gaza. Perto de Tel Aviv, um ônibus e veículos foram atingidos em Olom, e o exército israelense ativou o sistema de defesa antiaérea, conhecido como cúpula de ferro. Além disso, na Cisjordânia ocupada ao norte, dois membros dos serviços de inteligência palestino foram alvejados pelo exército israelense em uma operação militar perto de Nablus. Um morreu e o outro ficou ferido. A escalada de violência ocorre após vários dias de distúrbios em Jerusalém Oriental, um setor palestino na cidade ocupado ilegalmente e anexado por Israel, de acordo com a lei internacional. A cidade voltou a ser palco de confrontos entre palestinos e forças de segurança, dessa vez próximo ao portão de Damasco. A CPI da pandemia ouviu ontem o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que defendeu o uso de máscaras e o distanciamento social. Ele também explicou a razão da vacina Sputnik V ainda não ter sido aprovada no Brasil. No depoimento à CPI da pandemia, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, defendeu a autonomia do órgão, disse que a Anvisa é uma agência de Estado e não de governo e que nunca houve pressão para aprovar ou rejeitar vacinas. Explicou, por fim, que todas as decisões da Anvisa são técnicas. Quando a agência sofre acusações de que se comportou seguindo essa ou aquela orientação política, revela um natural desconhecimento da atuação dessa mesma agência. Seria preciso um poder de convencimento sobrenatural para que toda uma coletividade de técnicos se flexionasse ao desejo de quem quer que seja. Os senadores questionaram a reprovação da Sputnik V e argumentaram que o imunizante foi autorizado em vários países, mas não no Brasil. Barra Torres explicou que a vacina foi submetida às mesmas regras impostas aos cinco imunizantes já aprovados no Brasil, mas não atendeu aos requisitos. Nenhum desses países, tirando México e Argentina, possuem estrutura regulatória madura, sênior, com toda a certificação que as grandes agências mundiais, inclusive a Anvisa, possuem. Da Argentina, vem uma informação que é bastante relevante, nós temos que ter muita atenção. Pois não. É que na Argentina, a vacina Sputnik V, ela comparece com um percentual de 57% da vacinação. 57%. Entretanto, dos eventos adversos apontados, e aí, veja bem, não estou falando de evento adverso grave, eventos adversos no geral, ela comparece com 92%. Então, na questão dos países, que é tão falado, poxa, mas está aprovado em tantos países. O número não é esse. Pode até estar aprovado, mas que esteja utilizando a vacina, na data da nossa decisão, 23 disseram que não tinham utilizado. O diretor-presidente da Anvisa reconheceu que o Brasil tem dificuldades na compra do insumo farmacêutico ativo, o IFA, da China e da Índia, e disse que esses dois países representam mais da metade da produção mundial de medicamentos. Durante o depoimento à CPI da pandemia, Barra Torres defendeu a ciência, o uso de máscara e o distanciamento social. O destarte e a amizade que tenho pelo presidente, a conduta do presidente difere da minha nesse sentido. As manifestações que faço têm sido todas no sentido do que a ciência determina. Na última live que participei com o presidente, inclusive, permaneci o tempo todo de máscara, o que causou até uma certa estranheza por parte de alguns integrantes da imprensa, a ponto de comentarem isso até com referência elogiosa. Então, são formas diferentes, de pessoas diferentes. Sobre a participação de estados e municípios na apuração da CPI da pandemia, o presidente Omar Aziz disse que muitos dos que receberam a solicitação do Senado pediram mais tempo para detalhar os gastos com a pandemia. Todos os requerimentos de informação têm prazo máximo de cinco dias para a resposta, mas os senadores têm sido compreensivos no sentido de aguardar a descrição dos recursos, pois entendem que são muitas informações em pouco tempo. Fábio Van Garten, ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, será ouvido. A expectativa é que ele fale sobre o atraso na compra de vacinas e campanhas publicitárias realizadas pelo governo durante a pandemia. Eu acredito que a gente vai elucidar essa questão de vacinas, se o governo demorou ou não, com relação à aquisição dessas vacinas. Na quinta-feira, o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, falará com os senadores. O depoimento na condição de testemunha deve esclarecer detalhes sobre a compra de vacinas. Murilo deverá explicar em que condições a oferta foi feita e por que houve rejeição de 70 milhões de doses de vacina da Pfizer pelo Ministério da Saúde. Na semana que vem, também serão ouvidos o ex-ministro Ernesto Araújo e a médica Maíra Pinheiro. Na seguinte, é a vez dos representantes das farmacêuticas Butantan, Fiocruz e União Química. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também deve voltar a depor. Entre os novos requerimentos de oitivas apresentados pelos senadores no começo desta semana, estão os pedidos para que Queiroga explique portaria do Ministério da Saúde, que prevê tomada de contas especial para estados e municípios que receberam dinheiro da União durante a pandemia. Também foi requerido que Pazuello apresente o resultado do exame para a detecção do coronavírus. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ainda será ouvido pelos senadores. O depoimento está marcado para o dia 19. Inicialmente, oitiva seria no dia 5, mas Pazuello informou que teve contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19, por isso, não poderia participar presencialmente naquela data. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou a liberação de R$ 900 milhões para o combate à pandemia, que serão distribuídos para as prefeituras de todo o país. O ministro disse que a capacidade de vacinação do Brasil é de 2,4 milhões de doses por dia. E ele reforçou que o governo federal liberou a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. 30 milhões deverão chegar até o final de setembro e os outros 70 até dezembro. Vários estados já anunciaram a suspensão da imunização de grávidas com a vacina da AstraZeneca. O Ministério da Saúde investiga a morte de uma grávida que tomou a vacina. O Brasil anunciou nesta terça-feira restrições sobre a vacina contra o coronavírus da AstraZeneca. Mais de uma dezena de estados, incluindo São Paulo e Rio de Janeiro, decidiram suspender por precaução a aplicação desse imunizante em gestantes e puérperas. A medida segue recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária após um evento adverso que está sendo investigado pelo Ministério da Saúde. A Anvisa recomendou na noite de segunda-feira a suspensão imediata do uso da vacina em gestantes e argumentou que a aplicação neste grupo não está prevista na bula do medicamento. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o Ministério está investigando a morte de uma mulher no Rio de Janeiro que foi vacinada com a droga. Questionadas pela AFP, as autoridades não confirmaram esta informação. O Brasil está imunizando grande parte da população com a vacina Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Em menor quantidade também é administrada a vacina da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, fabricada localmente pela Fundação Oswaldo Cruz. Recentemente passou a inocular nas capitais com algumas doses importadas da Pfizer-BioNTech. Além de São Paulo e Rio de Janeiro, os estados do Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Tocantins e Santa Catarina também já suspenderam a vacinação de grávidas com o imunizante da AstraZeneca. Na Europa, a Eslováquia suspendeu a aplicação da primeira dose da AstraZeneca depois de anunciar um caso de um paciente que morreu de coágulo sanguíneo. Mais uma decisão envolvendo a vacina AstraZeneca. A Eslováquia suspendeu a aplicação da primeira dose do imunizante nesta terça-feira. O Ministério da Saúde do país informou que apenas as pessoas que aguardam a segunda dose vão ser vacinadas com a AstraZeneca. O departamento havia antecipado na semana passada que a Eslováquia revisaria a estratégia de vacinação após um paciente que recebeu o imunizante morrer por culpa de um coágulo. Vários outros países da União Europeia limitaram a aplicação da AstraZeneca aos idosos depois que uma ligação foi estabelecida entre o imunizante e coágulos sanguíneos muito raros, mas frequentemente fatais. O Senado aprovou uma nova rodada do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que passará a ser permanente. O primeiro repasse deverá ser de 5 bilhões de reais. O texto segue para ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo PRONAMP substitui o programa criado no ano passado, que direcionou 37 bilhões e meio de reais para socorrer empresários em dificuldade. O programa é destinado a microempresas, com faturamento de até 360 mil reais por ano, e pequenas empresas com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais. As menores empresas conseguem até 108 mil reais emprestados, e as maiores, 1 milhão e 400 mil. Mas tem uma diferença esse ano. As taxas aumentaram. Em 2020, quem pegou o dinheiro emprestado pagava a taxa Selic, que estava em 2% ao ano, mas juros de 1,25% ao ano. Nesta versão, a Selic está em 13,5%, e o Ministério da Economia ainda vai definir a taxa de juros, que poderá ser de até 6% ao ano. O projeto aprovado também permite a prorrogação dos pagamentos das parcelas vencidas e a vencer de empréstimos concedidos no ano passado. As empresas poderão pedir o adiantamento de até 12 meses. Hoje de manhãzinha, a temperatura caiu mais uma vez em São Paulo, e a gente vai ver agora como é que fica a previsão hoje em todo o país. A frente fria, que avança lentamente no sul para o sudeste do Brasil, vai causar temporais em algumas áreas de São Paulo, Paraná e Santa Catarina nesta quarta-feira. O tempo fica bastante instável, principalmente no litoral norte de Santa Catarina, litoral e capital do Paraná e litoral de São Paulo. No Rio de Janeiro, o dia ainda será de sol e calor, com pancadas a partir da noite. A entrada de ventos marítimos vai continuar deixando o tempo bem instável na faixa leste do nordeste. A chuva vai ser frequente no leste de Alagoas e Pernambuco. Em João Pessoa e Natal, as pancadas vão se concentrar entre a tarde e a noite. As instabilidades vão seguir atuando também por toda a faixa norte do nordeste e norte do Brasil. Há alerta para temporais entre o Amazonas, Roraima, Mapá, Pará, extremo norte do Maranhão, Piauí e em Fortaleza. O tempo vai ficar firme e sem chuva em áreas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, em Goiás, extremo sul de Rondônia, centro-sul do Tocantins e por todo o estado gaúcho. Há possibilidade de geada ao amanhecer na região da Campanha Gaúcha. Mas, de maneira geral, o dia será mais frio no sul do país nesta quarta-feira. No extremo oeste do Mato Grosso e em áreas do sul do Mato Grosso do Sul, há risco de pancadas isoladas de chuva a partir da tarde, mas que não acumulam volumes significativos. Entre Aracaju e áreas do extremo leste da Bahia, o dia será marcado por sol, com chuva rápida e passageira. A mínima prevista para esta quarta-feira em Porto Alegre é de apenas 10 graus, faz 16 em São Paulo e 24 em Belém. A máxima em São Paulo para esta quarta-feira é de apenas 24 graus, faz 29 em Manaus e 31 em Porto Velho. Hoje a Caixa Econômica libera para saques e transferências a primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de setembro, que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento da segunda parcela para esse grupo está previsto para o próximo dia 9 de junho. Depois do intervalo a gente atualiza os números da Covid no Brasil e você vai ver também que a pandemia provoca agora um colapso no sistema de saúde do Paraguai. Voltamos já. Pela primeira vez, depois de 55 dias, quase dois meses, o Brasil registrou média móvel de mortes por Covid abaixo de 2 mil mortes por dia. O total de vítimas da Covid no país já ultrapassou a marca de 425 mil. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil confirmou mais 2.311 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total é de 425 mil 540 vítimas da doença. E 72 mil e 715 casos de infecção por coronavírus foram registrados de um dia para o outro. Com isso, mais de 15 milhões e 282 mil pessoas já foram contaminadas desde o início da pandemia. A média móvel de mortes confirmadas nos últimos sete dias ficou abaixo de 2 mil óbitos pela primeira vez desde 16 de março, com 1.993 vítimas. Já a curva de novos casos está em 60.831 diagnósticos, seguindo uma tendência de estabilidade. No mapa da variação da doença por regiões, nenhum estado apresentou tendência de alta nas mortes. Em estabilidade estão sete estados, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. E 20 unidades da federação aparecem com queda. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins. O Brasil já aplicou mais de 54 milhões e 912 mil doses das três vacinas usadas no Programa Nacional de Imunização contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 36 milhões e meio de brasileiros foram vacinados com a primeira dose. Isso equivale a 17,25% da população. E mais de 18 milhões e 389 mil brasileiros receberam a segunda dose que garante a imunidade contra o coronavírus. De um dia para o outro, na contagem do Ministério das Secretarias, 899 mil doses da vacina da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer foram aplicadas. Os estados que mais vacinaram a população, proporcionalmente, são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. No Paraguai, onde em 2020 a pandemia parecia relativamente controlada, agora o sistema de saúde está lotado. Pacientes enfrentam filas, falta de leitos e de oxigênio. A aceleração dos casos no país tem provocado colapso nos hospitais. Muitos pacientes são atendidos com oxigênio e soros em cadeiras ou macas posicionadas nos corredores. O sistema de saúde no Paraguai inclui serviços de seguridade social acessados por cerca de 20% da população graças ao emprego formal, além de centros de atendimento público, utilizados por 60% dos paraguaios. Com pouco mais de 7 milhões de habitantes, o Paraguai registra quase 300 mil casos e mais de 7 mil mortes por covid-19. A campanha de vacinação, no entanto, caminha a passos lentos. O governo culpa o não cumprimento de prazos pelo sistema COVAX e contratos abusivos impostos por fornecedores privados. Com a piora da situação sanitária, muitos têm que recorrer ao sistema particular e contrair dívidas. O balanço da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, aponta que o mundo já tem 159 milhões e 732 mil casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia. Já são 3 milhões e 319 mil mortes até agora. Na Inglaterra, a Rainha Elizabeth II apresentou o Programa de Recuperação Nacional do Primeiro-Ministro Boris Johnson. Esse foi o primeiro compromisso oficial dela depois da morte do marido, o príncipe Philip. A rainha inaugurou uma nova sessão parlamentar e apresentou o Programa de Recuperação Nacional da Pandemia do Primeiro-Ministro Boris Johnson, que ganhou força após as eleições locais. A prioridade do meu governo é conseguir uma recuperação nacional da pandemia que faça o Reino Unido mais forte, mais saudável e mais próspero do que antes. Para isso, o meu governo vai aumentar as oportunidades em todas as partes do Reino Unido, apoiando empregos, negócios e crescimento econômico e abordando o impacto da pandemia nos serviços públicos. A cerimônia foi reduzida devido à crise sanitária. A soberana, de 95 anos, chegou de automóvel ao invés da tradicional carruagem e o desfile real foi cortado. Como determinava a tradição, Elizabeth lê um discurso escrito pelo executivo para apresentar os planos para o próximo ano. As medidas incluem destinar mais recursos para o sistema público de saúde, como financiamento adicional, novas tecnologias e programa contra a obesidade e os problemas de saúde mental. O governo também pretende estimular as pesquisas e continuar ajudando as empresas asfixiadas por meses de restrições. Outras iniciativas pretendem combater o racismo e estabelecer metas sobre a emissão de gases do efeito estufa. Depois de 100 dias de caos em Mianmar, várias pessoas protestaram nas ruas. A região foi tomada por um cenário de tensão com uma revolta popular, uma economia paralisada por uma greve geral e combates intensos entre o exército e grupos insurgentes. Dezenas de pessoas marcharam pelas ruas de Inhagon e Mianmar, com faixas e bandeiras de grupos étnicos que juraram lutar contra os militares após o golpe de 1º de fevereiro. A marcha marca o centésimo dia desde que o exército tomou o poder. O país continua em um cenário de caos, com uma revolta popular reprimida de maneira extremamente violenta, uma economia paralisada por uma greve geral e combates intensos entre o exército e grupos insurgentes. Na madrugada de 1º de fevereiro, os generais birmaneses derrubaram o governo de Aung San Suu Kyi e encerraram de forma abrupta um período democrático de 10 anos. A junta militar estabeleceu um cerco judicial à vencedora do Nobel da Paz de 1991. Em prisão domiciliar na capital, na Ipidai, a ex-governante civil é alvo de várias acusações e não tem permissão para encontrar os advogados. A ex-líder do governo foi acusada seis vezes desde a detenção. As acusações incluem descumprimento de restrições pela pandemia, importação ilegal de walkie-talkies e incitação à desordem pública e violação de uma lei de segredos de Estado da época colonial. Os protestos são liderados por uma juventude sedenta por liberdade e adeptas das redes sociais e das novas tecnologias. E milhares de grevistas continuam bloqueando grande parte do país. Bancos, hospitais, portos e prédios públicos. Pelo menos 780 civis morreram nos últimos três meses, segundo a Associação de Ajuda aos Presos Políticos. O exército alega que o balanço é bem menor e atribui a violência aos agitadores que cometem atos de terrorismo. As detenções não param de aumentar no país. De acordo com a AAPP, mais de 3.800 pessoas estão detidas, muitas delas em locais não revelados. O país mais populoso do mundo, a China, anunciou o crescimento mais lento da população em décadas. Na comparação com a pesquisa de 2010, a população chinesa aumentou 5,38% em 10 anos, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, o avanço mais lento desde a década de 1960. Com este ritmo, a China pode perder o título de maior população do planeta mais rápido do que o previsto. A Índia deve registrar em 2020, segundo estimativas da ONU, 1,38 bilhão de habitantes, com um crescimento médio de 1% ao ano. A China já havia divulgado uma previsão de que a curva de crescimento populacional deve atingir o pico em 2027, quando a população começaria a diminuir até chegar a 1,3 bilhão em 2050. O governo brasileiro aceitou as doações do Comitê Olímpico Internacional e hoje vai começar a vacinar os atletas que participarão dos Jogos em Tóquio. O Ministério da Saúde informou nesta terça-feira que pretende vacinar 1.814 atletas, olímpicos e paralímpicos, jornalistas e oficiais técnicos credenciados da Delegação Brasileira para as Olimpíadas de Tóquio, no Japão, previstas para o mês de julho. Nós vamos usar a Pfizer porque é uma vacina que já está aprovada em todos os países e não vai haver qualquer tipo de óbice para os nossos atletas, além de que essa vacina tem um prazo curto entre a primeira dose e a segunda dose, de tal sorte que vai promover a imunização dos atletas e eles poderão representar o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. O anúncio da imunização foi feito em coletiva de imprensa na sede do Ministério da Saúde. O titular da pasta, Marcelo Queiroga, disse que 4.050 doses foram doadas pela Pfizer e 8.000 pela Sinovac e que não haverá interferência no Plano Nacional de Imunização. A ação do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Defesa, com o Ministério da Cidadania através da Secretaria de Esportes, fez com que obtivéssemos doses de vacinas para que fossem colocadas no Programa Nacional de Imunização, sem comprometer o transcurso do Programa Nacional de Imunização, sem subtrair doses, muito pelo contrário, adicionando doses e promovendo a imunização da nossa delegação olímpica. Segundo o Ministério, a vacinação ocorrerá no Distrito Federal, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Agora falando do futebol, ontem pela Copa Libertadores da América, o Palmeiras foi até o Equador e venceu o Independiente Del Valle por 1 a 0. O gol foi marcado por Rafael Veiga numa cobrança de pênalti. Esse resultado fez o Palmeiras chegar aos 12 pontos e garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Aliás, foi a primeira vez na história que o Independiente perdeu em casa. O Flamengo foi até o Chile e empatou em 2 a 2 com o União Lacaleira. Chegou até a perder por 2 a 0, mas arrancou o empate. O rubro-negro é o líder do grupo com 10 pontos e pode garantir a classificação já na próxima rodada. Na estreia de Fernando Diniz como técnico, o Santos venceu o Boca Juniors da Argentina por 1 a 0 jogando aqui no Brasil, jogando na Vila Belmiro. E olha que o Fernando Diniz foi expulso na estreia. Com a vitória, o Peixe chegou aos 6 pontos, é o segundo colocado no grupo. O Boca também tem 6 pontos no grupo que está todo embolado. E é o terceiro, porque tem um saldo de gols pior que o do Santos. O Internacional foi até a Venezuela e acabou sendo derrotado pelo Deportivo Tátira por 2 a 1, mas o Inter segue na liderança do grupo com 6 pontos. E pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians goleou a Inter de Limeira por 4 a 1 e é o primeiro semifinalista do Paulistão. Essa edição fica por aqui, você confere outras informações já já às 10 da manhã no horário de Brasília. E no YouTube você pode rever essa edição e conferir as nossas reportagens. Tchau, bom dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri